Quando se pensa em alguém que a gente ama, a saudade dói. Esta canção é uma homenagem pra você, meu irmão João Paulo. Quando a saudade dói, eu passo a mão na viola, seu ponteiro é que consola, o peito desse cantador. Quando a saudade dói, eu pego o retrato dele, e canto olhando pra ele, lamentando a minha dor. Quando a saudade dói, eu canto feito um passarinho, solitário nesse ninho, tão sozinho, sigo a cantar. Quando a saudade dói, procuro evitar o pranto, é por isso que eu canto, canto pra não chorar. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar, pra amenizar o tédio, a viola é meu remédio, quando a saudade dói. Quando a saudade dói, eu pego o retrato dele, e canto olhando pra ele, lamentando a minha dor. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar, pra amenizar o tédio, a viola é meu remédio, quando a saudade dói. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora, saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar, pra amenizar o tédio, a viola é meu remédio, quando a saudade dói.